Vejo nos seus olhos que não há mais brilho Que a felicidade não faz parte do convívio Vejo no seu peito uma ferida aberta Que você sente que ele não é a pessoa certa Não consigo entender porque você insiste Nesse amor tão bobo que no fundo não existe A vida é só uma e é curta, meu amor Não perca o seu tempo com quem não te dá valor Larga esse cara e vem ficar comigo Ele foi tempestade e eu vou ser o seu abrigo Ele não merece mais o seu amor Tinha o seu coração, mas te maltratou Sempre que eu vejo ele do seu lado Dá pra perceber que o seu sorriso é falso Você muda ou sua vida dura Pra essa sua dor, o meu amor Larga esse cara e vem ficar comigo Ele foi tempestade e eu vou ser o seu abrigo Ele não merece mais o seu amor Tinha o seu coração, mas te maltratou Sempre que eu vejo ele do seu lado Dá pra perceber que o seu sorriso é falso Você muda ou sua ferida dura Pra essa sua dor, o meu amor é cura Eu não merece mais o que você tem Obrigado.